3, 2, 1... Fala, galera! Não, você não tá no canal errado. Esse é o Danilo Bianchi, odontologia, e eu sou Amanda Campos. Hoje eu vou te ensinar como colocar o seu modelo de estudo em uma base zocalada. Mas, Amanda, o que é uma base zocalada? A base zocalada é aquele padrão em gesso que normalmente vem em modelos de estudo do laboratório. Eles são muito utilizados por ortodontistas para manter a fidelidade de oclusão dos modelos. Vamos aprender como faz isso? Antes de começar, curta esse vídeo, se inscreve no canal e ativa o sininho. Bom, gente, pra começar, a gente clica em import. Nós vamos importar a base zocalada orientada em oclusão. Então, abrir. E aqui tá a nossa base. Eu gosto de manter a base virada pra mim, né? Pra tela. Então, eu costumo rodar ela. E aí eu venho aqui nessa setinha e coloco o Set Current View as Home. Que daí, toda vez que você clicar nessa casinha, a base vai voltar pra essa posição. Então, ó, a gente vira. Quando eu clico na casinha, ela volta. Eu acho que facilita um pouquinho o trabalho. Agora, a gente precisa dos modelos também orientados em oclusão. É muito importante que a gente utilize os modelos orientados. Por quê? A base serve pra manter a fidelidade de cópia da oclusão do paciente. Se você montar os modelos na base fora da oclusão, essa fidelidade foi perdida. E não tem pra que a gente usar uma base zocalada, tá? Então, nós vamos lá em import. E aí ele vai perguntar se você quer append, replace ou cancel. Então, a gente põe append pra manter a base e os modelos. Seleciona os dois modelos, superior e inferior. E abre. Tanto a base quanto os modelos vão estar disponíveis aqui na descrição desse vídeo, caso você não tenha nenhum nem outro. Bom, aqui estão nossos objetos. Nossa tela de objetos. E, como você pode ver, o modelo e a base não estão bem orientados, né? Então, o que a gente vai fazer? Primeiro lugar, a gente precisa manter os modelos em oclusão. Então, nós temos que trabalhar os dois modelos juntos, sempre e por enquanto. Então, a gente clica em um modelo superior, aperta o shift e clica no inferior. Dessa forma, nós estaremos trabalhando com os dois modelos ao mesmo tempo. Nós podemos ir em edit, transform ou apenas apertar o T no teclado, tá? E agora, a gente vai usando as setinhas. Nós vamos posicionar o modelo dentro da base. Então, vamos lá. Primeiro abaixo. Pro lado. E aí, eu gosto de virar assim, de cima, pra ver se o modelo tá exatamente dentro da base. Bom, aparentemente tá tudo ok. Eu costumo deixar essa linhazinha aqui orientada com a linha média do paciente. Então, um pouquinho mais pra cá. Décima, um pouquinho. E agora, pra não ficar um modelo muito grande, não uma base muito grande, a gente vai diminuir a base. Então, a gente aceita o modelo. Clica na base, novamente. T, ou então edit, transform. E aí, com esse quadradinho branco, a gente consegue diminuir a base em todos os seus eixos. Y, Z, X. Então, a gente... Aqui dá pra aumentar ou diminuir? Vou diminuir um pouquinho, que eu acho que ela tá um pouquinho grande. Aceita. Então, ó, parece que tá tudo certo. Legal. Agora, a gente vai trabalhar com cada modelo e a sua base independente. Como o nosso arquivo STL tem as duas bases unidas como um só objeto, a gente precisa separar. Então, a gente clica na base. Edit. Separate Shells. Eles vão criar dois objetos diferentes. Então, agora a gente tem a base, Shell 1, que é o superior, e a base Shell 2, que é o inferior. Vamos começar pelo superior. Então, a gente clica na base superior, Shift, modelo inferior. Eu acho difícil trabalhar com o modelo inferior e a base inferior aparecendo na tela. Então, eu clico aqui nesse olhinho, na janela dos objetos, pra eles sumirem, tá? O que a gente vai fazer agora? A gente vai combinar os dois objetos. Ah, importante. Eu estou usando o modelo aqui já recortado, já preparado. Se você não tem o modelo preparado e quer saber como a gente faz isso, o Danilo já tem um vídeo aqui no canal ensinando. É importante que nessa etapa do vídeo você já tenha o modelo preparado, tá? Bom, então vamos lá. A gente clica em Combine. Eles vão combinar os dois objetos em um objeto só. Então, agora a gente tem apenas um objeto. E agora o que a gente precisa fazer é unir os dois objetos. Então, a gente está vendo que os objetos estão unidos em um objeto só. Porém, a gente tem esse espaço na malha. Na hora de imprimir, isso dá um erro. A gente não pode deixar dessa forma. Então, o que a gente faz? Eu gosto de apertar o W, porque ele aparece essa malha triangular. Eu acho mais fácil de trabalhar nessa hora. A gente vai em Select. E o que a gente vai fazer? A gente vai selecionar a primeira linha de triângulos, né? A borda da base isocalada. E a primeira linha de triângulos do modelo, né? Do arcada do paciente. Então, é meio difícil de clicar, né? Vocês podem ver que o meu size está um pouquinho grande. Então, eu venho aqui e ponho no mínimo. Aumento um pouquinho mais, que eu acho mais fácil de ver. E clico duas vezes em um triangulinho aqui do final do objeto. Então, duas vezes. E no modelo, a mesma coisa. Agora, a gente vai em Edit, Join. Ele demora um pouquinho para processar. Ele vai unir as duas partes. É importante ressaltar que esse processo dá certo apenas para modelos que tem o pálato, tá? Vou mostrar para vocês. O meu modelo superior, desse paciente, tem o pálato completo. Então, o modelo fica aqui completinho, perfeito. Então, tiro o W, que fica melhorzinho para ver. Para mim, aqui já estaria bom, já estaria legal. Mas, se não ficar com um aspecto muito bom, ou se você quiser que fique mais lisa essa parte laranja, que no meu está em laranja, né? Você vem em Deform, Smooth. Muda aqui nesse Smoothing Type para Max Smoothness. E aceita. Ele dá uma melhorada nesse aspecto, tá? E aí, pronto. Nossa base isocalada superior está pronta. Agora, eu vou mostrar para vocês como a gente faz no modelo inferior. O que eu vou mostrar para o modelo inferior desse caso, onde o superior tem o pálato, serve para casos onde o superior não tem o pálato. Então, o que acontece? O lado esquerdo e o lado direito da mandíbula ou da bacila do paciente, eles não têm um contato, né? A gente tem ou a língua ou o pálato que não foi copiado. Então, para que o modelo se una à base, a gente precisa de uma continuidade. Então, a gente vai ter que criar essa continuidade antes de unir o modelo à base. Bom, agora, como eu falei para vocês, a gente vai trabalhar no modelo inferior. Então, a gente desativa a visualização do modelo superior, que já está com a base, né? Que a gente acabou de fazer. E ativa a visualização do modelo inferior e da base isocalada inferior. Mais uma vez, a gente clica em um, aperta o Shift, clica o outro. Nós precisamos, primeiro, antes de combinar esses modelos, como eu falei para vocês, o lado esquerdo e o lado direito, eles não estão unidos. A gente precisa fazer essa união. Então, a gente vai, primeiro, trabalhar apenas com o modelo inferior. Vamos clicar aqui no modelo inferior ou no próprio modelo mesmo, quando vocês acharem melhor, porque eu tenho mania de clicar aqui na janela de objetos. A gente vai em Select, aumenta um pouquinho esse Size da ponta. E a gente vai pintar... um pouquinho mais, fica mais fácil. A gente vai pintar uma área do modelo aqui na parte posterior, desse lado. Do outro lado, mais ou menos na mesma região, a mesma coisa. E aí, o que a gente vai fazer? A gente vai em Edit, Bridge. Ele demora um pouquinho para processar. E aí, o que ele faz? Ele cria uma ponte, né? Que seria o Bridge em inglês, unindo os dois lados do modelo. Bom, gente, então agora a gente tem a nossa ponte criada, unindo o lado direito do modelo e o lado esquerdo do modelo. E aí, como vocês podem ver, ainda tem um espaço na malha. Para corrigir isso, o que a gente faz? A gente vem em Analyzes, Inspector. E aí, a gente vai clicar na bolinha azul que corresponde a esse espaço. Então, eu venho e clico na bolinha azul. A gente precisa clicar na bolinha azul que fecha essa parte do modelo, né? Isso aqui. Então, a gente tenta dar uma olhadinha para ver qual é. Ó, essa fecha a rebarba exterior e essa a interior, né? Dentro aqui. Então, a gente clica nessa bolinha. E aí, agora a gente tem o nosso modelo fechado. Olha só. A gente vem em Done. Bom, agora a gente vai fazer igual a gente fez no superior. Então, a gente clica no modelo inferior. Shift. Clica na base isocalada. Combina os dois objetos. Mesma coisa do que a gente fez antes. Agora a gente usa o W para aparecer os triângulos. O W no teclado. Aumenta bem para conseguir ver. Vai em Select. Vamos selecionar as bordas dos dois objetos. Então, diminui aqui o Size. Clica no triângulo da borda duas vezes. Aparece... Seleciona toda a borda do objeto dos triângulos. Duas vezes no triângulo da base do objeto. E aí, a gente vai em Edit, Join. Ou apenas aperta o J no seu teclado. Ele também demora um pouquinho para processar. Aceita. Vamos tirar a malha para ver como ficou. E aí, ele uniu a nossa base ao modelo. Como um objeto só e com a malha completa. Mais uma vez, se você não estiver satisfeito com essa parte laranja, a gente pode usar Deform, Smooth. Nessa parte do Smoothing Type, a gente muda para Maxi Smoothness. Ele dá uma suavizada nessa parte. E a gente aceita. Bom, agora a gente tem o nosso modelo superior e o nosso modelo inferior. Orientados em oclusão. Com as bases ocaladas. Bom, gente, é isso. Se você gostou desse vídeo, deixa seu like. Se inscreve no canal, ativa o sininho. E comenta aqui embaixo para a gente saber se você gosta dessa área. Se você quer mais vídeos relacionados à ortodontia. Calma, 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 calma. É isso, galera. Beijos. Até a próxima.